Se você não quer emagrecer, ignore esse anúncio, mas se você não está se sentindo bem com seu corpo, sente que precisa melhorar, já tentou de tudo e não consegue emagrecer, então clique no primeiro link da descrição e conheça um método totalmente prático e simples. São apenas 10 semanas para ter o resultado dos sonhos, com dezenas de vídeo aula de treino e nutrição e mais 3 bônus totalmente grátis. Vamos lá, se você tem um sonho e você realmente faz por onde, vai atrás, claro que vai demorar, não é assim, amanhã você está na Globo, mas se começar bonitinho não tem por que não, né? Tipo, demora, mas vai. Era motivacional. Me emocionava, assim, eu era mais nova e tal, ingênua, bem... foi um dia lindo, mágico para mim, em real, e virgem. Era ingênua, virgem, palestrante. Ingênua, virgem, palestrante, não sabia de nada disso, nem quis. Aí eu liguei para minha mãe, e minha mãe é aquela pessoa meio secona, que o amor dela é não servir. Então, se ela faz um nhoque, a boloenza, porque pariu, me ama demais. A linguagem do amor dela é serviço. Serviço, servir. E aí ela sempre foi muito secona. Aí esse dia eu fui falar com ela, e ela assim, te amo demais, venha protegida por Deus, que Deus te ancora e te receba. E caralho! Te proteja, a mamãe te ama. Eu li isso e falei, eu vou morrer, né? Minha mãe é muito espírita, minha mãe vai em velório ver os mortos. Ela não vai em velório, na verdade. Eu preciso te contar uma coisa. Tem um aí do seu lado! Não, você falou isso agora. No dia que eu fiz rino, no dia que eu fui fazer rino, eu estava muito nervosa, eu estava com muito medo de morrer. Eu só falava assim, cara, vou deixar minha filha órfã por causa de uma cirurgia estética, eu sou muito egoísta, porque, sabe, eu não preciso fazer isso, eu estou fazendo por estética. E eu vou deixar minha filha... Eu estava apavorada, eu tive uma crise de choro. Eu estou no hospital, prestes a tomar a pré-anestesia, prestes a tomar. Me chega uma mensagem do Tiago Ventura, do nada, falando assim, Cris, eu queria dizer que eu te adoro, você é foda, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, moça, cancela. Você não fez? Não, eu fiz, mas eu tive um ataque de choro. A enfermeira vinha e falava, calma, fica calma, e eu chorando, 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 muito. Aí eu respondi o áudio pra ele, falando assim, olha, eu estou entrando numa cirurgia agora, você está me deixando apavorada. Pior momento para você se declarar. Se acontecer alguma coisa comigo, curte da minha filha, por favor. Porque eu fiquei desesperada. Dá um desespero mesmo. Eu fiquei desesperada. E aí o meu amigo que estava comigo, o Léo, tentando me acalmar. E como a gente chegou, era a gente pra fazer a entrada no hospital, cheguei bem de madrugada, porque a cirurgia era bem cedo. Então eu cheguei, era 4 da manhã, 5 da manhã. Aquela vibe ruim, né? O hospital estava todo fechado. Então a gente entrou por trás, a gente não entrou pela porta principal, a gente entrou pela porta, não sei o que, né? Aí o Léo pra me acalmar falou assim... Desfavorecendo. Fica calma, Cris. Você vai sair daqui por a mesma porta que você entrou. Aí ele se deu conta que a porta... Puta, que pariu, era que saia a galera que ele morreu. Ele tá ligado, que horror. Não, 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 eu quis dizer, pela outra. Você vai sair daqui pela porta? Com o pé de pego. Não foi direito, não foi direito. Nossa. Exato. Eu tenho essas brisas também. Na verdade, eu morri e tenho uma pessoa no meu lugar. De instrução e de sinais, né? E aqueles famosos, né? Morri, a gente tá... Gente, vocês estão falando isso, a gente tá vendo vídeo disso lá embaixo. Eles contando que trocaram os famosos por Avatar, que tem relatos e o que... E outra, eu não. A Ebrilavine, o pessoal tá... Só um minuto, eu não, eram duas crianças, sua filha? A filha do Iberto. Ah, a Carol e a Lulu. E aí Obrigado.